Eu falei, ó, eu vou mostrar as fotos dessa viagem aí que eu falei, velho, CPL Winter 2006, olha o apocão, velho, o apocão trocando uma ideia aqui com a estátua do andarilho, né, aqui a gente fez escala em Washington, eu, olha eu, fininho, né, finíssimo, velho, cara, o pai jogava aqui, minha shuttlezinha, que é o meu computador que eu tenho até hoje, levava ele nessa mala, o Jimmy, esse é o Jimmy, velho, cara, o Jimmy era troll, Eu perdi em 2003 uma viagem pra SWC no Qualify, que era pra gente ter ganho do MIBR, a primeira vez que o MIBR tinha o jogador BSL, que era gringo lá da Noruega, a gente teve match point, tava eu e o Jimmy contra o Eduzinho, o Jimmy pegou o Eduzinho de costas, começou a atirar gritando, tamo na semifinal, velho, tamo na semifinal, porra, o Eduzinho matou ele, sobrou um X1 e perdi a porra do X1, foi pra prorrogação, múltiplas prorrogações, perdemos, é esse cara aqui, é esse cara aqui, esse é esse cara aqui, aí ó, nós quatro, né, então, essa época só vai, não vai ter todo mundo na foto, porque alguém tinha que tirar foto, né, então o Apocão tava tirando essa foto aqui, aí ó, o Apocão tirando a foto, aí agora o Apocão saiu, é outro tirando a foto, olha o Apocão, velho, olha o Apocão, velho, caramba, olha o Apocão, velho, que beleza, hein, Apocão, caramba, olha o Apocão, velho, ó, que maravilha, Apocão, cara, vocês acham que esse cara aqui jogava o CS, é que vocês não viram esse cara aqui jogando bola, velho, cara, ó, meio campo chato, chato, não tem, não tem chassi de meia esquerda ali, chatíssimo, aí o Apocão fazendo sinal de vida louca no prédio do FBI, velho, isso aqui tem que respeitar, né, velho, olha aí, ó, olha aí, cara, a criminalidade no seu, na sua essência aqui, né, cara, eu tô incomodado com o negócio aqui, velho, que sério mesmo, velho, olha, eu já esgarçava as bolas, né, caramba, hein, velho, a bola toda esgarçada, né, olha, é brincadeira, né, é brincadeira, velho, aí, caramba, a gente, cara, olha essa época, né, 2006, a gente ficava feliz de chegar e ver, caralho, é o prédio do FBI, tira uma foto minha aqui, que good, ó, carro do FBI, tipo assim, mano, olha que good isso aqui, não é, é o prédio do FBI, tá ligado, ó o Apocão, ó o Apocão, olha eu, olha, olha essa foto, tá aí, eu, meu, tirei, o Apocão feliz de ver uma churrascaria fogo de chão nos Estados Unidos, a gente feliz só de ver, porque não tinha dinheiro nem pra comer nesse lugar, tá ligado? Ah, aí aqui já estávamos no campeonato, velho, já estávamos no campeonato, Apocão no banco do passageiro, eu na direção do carro, a lit aqui atrás, o Jimmy tá embaixo do lance, a gente tinha um carro que a gente alugou e a gente tinha que andar os seis no carro, toda vez revezava alguém e ia no colo, tá ligado? E este homem aqui, este homem é o Mason, velho, este homem, velho, juro pra você, cara, a gente deu, emprestou pra ele um moletom do G3X, a gente emprestou um moletom do G3X pra ele no primeiro dia e falou, ó, tá aí, é o seu uniforme, mano, ele não tirou essa porra durante uma semana, ele comia, porra, ele comia cachorro quente, derrubava ketchup no bagulho, ele ia comer batata, ia comer um lanche, derrubava óleo no negócio, cara, isso aqui ficou nojento, tá ligado, velho? Ele ficou tão nojento que a gente nem pediu de volta, velho. Teve um dia que eu nunca esqueço, velho, eu nunca vi isso na minha vida, tá ligado? Ele tava sentado no banco da janela, ele abriu a janela, puxou um catarrão, cuspiu pra fora, o catarro ficou, mano, estilhaçado do lado de fora do carro, quando a gente saiu, eu falei, que porra é essa? Ele virou e falou, é, do lado de fora do carro, velho, do lado de fora do carro pode sujar, foi essas palavras dele, velho. Nunca, é, cara, eu, brasileiro gosta de carro, né? Mas o americano fora do carro parece tá tudo bem, velho, pô, pô, que bagulho nojento, velho, que negócio nojento. Aí, ó, lá, aí beleza, aí beleza, ó, ó a cara, ó a cara, ó, ó a cara, velho, good, né? E o seu madroga, hein? E o seu madroga, eita, 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 bota pra lascar, bota pra lascar a cama, bota pra lascar a cama. It's good, it's good. Eco da Demongos. Boa noite, Gal. Ah, Chaco, cara tinha um 45, 45. Sonhei que você era um cofre e tentei desvendar seus segredos. Não consegui, tive que te arrombar. É velha e ruim. Brincos, TMJ. Não, tamo junto, mas tá banido. Essa daí é velha e é ruim. Passivo de dois banhos. A culpa da... Gal, o que o gato foi fazer na academia? An, an, abdominal. Tá banido, cara. Vocês, vocês passam, né? O limite. Por que você tá torcendo pra quem eliminou nós? Cara, porque se eu for torcer contra quem eliminou nós, eu vou torcer pro campeonato inteiro contra, tá ligado, velho? Acabou, não tem pra quem torcer, velho. Eu tenho que torcer pra alguém que eliminou nós, velho. Aí é decidir qual que a gente tem mais empatia, às vezes, velho. Porque, ué, vamos escolher quem. Sobrou muito, não, velho. Acabou, então. Cara, sério, a gente só tá aqui porque tá pago, a gente acreditou. Tá pago até o final, pô. Agora é... Mas ficar aqui dois dias fedendo nesse lugar aqui, que eu já tô pago esse estúdio. Tô louco pra chegar no último dia pra ver se vocês não querem aqui desmontar alguma coisa. Desmota no chute. Próxima fase promete muito. Fala um pouquinho. Fala um pouquinho? Aqui, ó. Little bit. Olha o desgraçado aqui, ó. Vamos falar com ele, cara. Hello, head trick. Hello. Gagagagagagal. Boa tarde. Boa tarde. Gagagagagalinho aqui. O que envolvo vovo você achou do jojo jogo da cidade, 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 da seleção fi, 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 feminina. Quero a mama, 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 Marta titular. Cara, podia ter entrado mais cedo a Marta, né? Eu assisti também. Todo mundo olhando. Nós vamos fazer devagar. Oh, 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 oh. Cara, 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 cara. Olha aí, pegou, pegou, pegou. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar namoro, vai dar namoro. Not look like I'm going to die. Not look like I'm going to die. Então vou falar outra. É, parece que vocês vão até, tem outro país. Oh, aí eu tô on, tô on. E a outra surpresa. Sabe o que tinha que fazer? Deixa eu falar, deixa eu fazer. Gagagal, eu vou quebrar o protocolo pra falar. Liminha, é o seguinte. A gente vai fazer essa viagem aí no day off. E veio uma pessoa do Brasil pra ir com a gente, seu amigo. Pode subir, Matex. Matex. Cadê? Mentira, porra. O que tu acha que Matex tá aqui? Tá de sacanagem? Pode subir, Matex. Liminha ficou esperançoso, você viu? Acho que o Matex veio até aqui, porra. É, deve. Ele ficou esperança. Imagina, o Matex subiu. Ele vai explicar. Os caras pequenos, você pode jogar, não tem problema. Eu posso levantar ele, ele é grande, mas jogar ele é perigoso. É muito perigoso. Eu consigo levantar ele. Oh, 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 oh. Ih, 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 ih. Não tem problema de eu levantar, eu posso te jogar. Eu posso te jogar. Não tem problema, mas é perigoso.